24 anos de carreira, inúmeros sucessos, uma multidão de fãs. Zezé de Camargo e Luciano fazem parte da história de muita gente. No show do Zezé de Camargo e Luciano a gente encontra até casal na despedida de solteiro, no caso do João e também da Aline, que se casam amanhã em balados pelo som do Zezé de Camargo e Luciano, não é mesmo, João? Isso mesmo. Fãzão você. Fãzão. Não precisava ser melhor a despedida de solteiro, né? Aline, a música do casal é uma música do Zezé de Camargo? É, sim. Ele vai entrar na igreja com a música do Zezé, o Almô. É. Vai segurar a emoção? Não. Eu acho que não. Agora estou com uma outra fã que resolveu se dar de presente o show do Zezé de Camargo e Luciano I. Feliz aniversário. É bom comemorar com o Zezé de Camargo. Ah, e como é bom. Ele faz parte da minha história de amor. Os dois artistas não decepcionaram os fãs. Mais de duas horas de show, mesclando antigos sucessos... Com novos hits. Sempre acompanhados por um coro de vozes. Fala um pouquinho desse show. Vocês já estão completando quase 25 anos de carreira. Esse show sintetiza bem esse momento da Du? Ah, com certeza. Porque é uma coletânea de todos os sucessos nossos, né? Todos os sucessos que a gente vem trazendo. E os mais novos. Então vocês vão ver aí uma estrutura super legal de som, de luz, né? De efeitos. E um repertório vasto aí de sucesso, graças a Deus. É um prazer pra gente estar aqui mais uma vez. Teresina tem... Já existe uma cumplicidade da gente com essa cidade. Já tivemos aqui, ó. Não dá pra contar inúmeras vezes, cantando já em todos os lugares aqui praticamente. Zezé e Luciano dominam o palco, regem a plateia, brincam, conversam com o público com intimidade, cumplicidade. Afinal, essa é uma história de amor antiga. As músicas deles marcam muito as passagens da minha vida. Adoro, adoro ele. A casa tá lotada e a expectativa é a melhor possível. Uma música deles é bem marcante pra você? Aproveita e canta pra mim, Laura. Ah, foi uma que quando eu fui embora de casa, que depois eu até voltei, eu falei... No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, meu filho, vem cá. É muito massa essa música. Mais uma vez, obrigado a Teresina pela recepção, por esse carinho. A galera da Antena 10, um beijo especial pra vocês. Teresina pela Antena 10, um beijo especial pra vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri